Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar. Então me conta essa fofoca, viado! Mona, ajeitei minha coluna que eu tô muito torta nos vídeos. Tá muito torta? E eu tô super peituda da academia agora e não tá aparecendo aqui, ó. Gente, eu também tô... Meus peitos, a Mariah e a Whitney. Estão me chamando já de... Taylor Swift da podosfera. Ai, calma aí, vou me ajeitar. Vai. Coloca aí, então. Vamos assim? Se tiver assim hoje, então. Vamos ver quanto tempo dura, vai. Vamos lá. Olá! Ai, ficar com corcunda é muito mais confortável, né? Ai, gente, eu não consigo também. Não, um pouquinho dá pra ajeitar. Eu vou concentrar na minha postura, então hoje eu não vou fofocar. Eu tô pensada na minha beleza, vou trabalhar na minha beleza. Eu não quero saber de notícia. Você toca o programa que eu quero ficar bonita no vídeo hoje. Pode deixar, gente. Eu vou tocar. Primeira coisa, o quê? Que programa é esse, Eduardo? Estamos no Me Conte Uma Fofoca. Que está no ar. Eita! Toda segunda, quarta e sexta. Como você bem aí sabe, quarta para Apoiadores, né? Como é esse episódio de Apoiadores? Gente, o episódio de Apoiadores é um deleite, é uma delícia. É mesmo. Tá? Inclusive, foi babado o nosso de quarta agora. Falamos aí sobre todos os piores assuntos, os piores tópicos da internet. Falamos, inclusive, sobre aquele tópico que você não queria falar, né? E fiquei meia hora falando. Meia hora falando do comercial da Volkswagen com a Elis Regina e a Maria Rita. Lindo, lindo, lindo. Se quiser saber, vai lá, né? Lindo, vai lá ouvir. Tá no Apoiadores. Tem quase 60 outros programas para ouvir e maratonar. Você tem acesso. Começa com R$10,00. Apoiador que encontra a gente, automaticamente, começa a pagar R$20,00. R$10,00 é para a nossa beleza também, né? R$10,00 porque a gente é bonita. Se veste, se arruma para gravar, tá? A gente também está cobrindo a novela Vai na Fé no podcast Netas, da Dona Neide. Essa velha cancelada, desgramada, que defendeu o Theo. Estamos lascando o pau dela essa semana. Já está no ar também. Se você ver Vai na Fé, vai lá acompanhar, tá? Eu não vejo a hora de acabar essa novela para eu trabalhar menos. E vocês sabem, né, gente? Eu vou arranjar alguma coisa. Com certeza vai. Eu já estou, Tiago. Vamos assistir aos outros. Já está querendo comentar aos outros. Gente, que babado. Tiago, assiste essa porra. Eu vou assistir. A Adriana Esteves está babado. Eu estou deixando os outros verem primeiro. O Theo é o meu microfone. Ai, mano, eu estou fechada essa semana. Ai, que delícia. Sabe por quê? Laptop fechou, é sexta-feira. Vamos matar o tempo. Vamos tomar café. Vamos mandar o chefe para puta que pariu. Eu, calma lá, calma lá. Me empolguei. Calma lá, calma lá. Não é assim também, gente. Mas… Tem gente tendo problema com o ex-chefe que eu sei essa semana. Muita gente está tendo problema. Só que sabe qual o melhor disso? Qual? Vira história, meu amor. Vira história. Vira no final. Graças a Deus, gente. Tudo que eu estou passando, às vezes, uma coisinha aqui e ali, pelo menos vira história. Já virou desse podcast, né? Já virou desse podcast. Mas tem um babado lá na Amazon Music para você escutar da nossa querida Deia Freitas, né? A maior contadora de histórias deste país. Amo, amo que amo. Deia Freitas está com um projeto exclusivo, que é o Histórias da Firma, lá na Amazon Music. Mona, é de graça. Sai toda sexta-feira. Obviamente, são babados de firma, de empresa. Essas confusões vocês arrumam aí no RH. Falei tudo, Mona. Sim, que sai na sexta, né? Pois é. Porque é o melhor dia. É o dia que a gente o quê? Matar trabalho. Que a gente já mete o atestado, que a gente já trabalha de um lado para o outro mais devagar. Faz a dobradinha. Que a gente vai pegar trupa, palha italiana, que é onde você vai pendurar. O bolo de pote da Claudinha. O bolo de pote da Claudinha. Um beijo, Claudinha, sustentando a economia. E você faz a dobradinha. Terminou o Me Conte aqui, continua matando o trabalho com Histórias da Firma. Eu acho, gente. Eu acho tudo. E todo mundo tem história, viu? Todo mundo se identifica com alguma, tá? Com algum barraco de empresa. Então, tenho certeza que você aí vai gostar. O Eduardo é o que tem mais histórias, é. Mas todo mundo também tem. Vivida, gente. Necessitada. Já multiprofissões. O filme da Barbie vai estrear aqui. Sou eu, gente. Você foi todas as Barbies, Eduardo? Já todas. Chega. Tô cansada. Ela pode interpretar qualquer Barbie, gente. Chamei ela pra divulgação do filme no Brasil. Você é que precisa divulgar, né, Mona? Que eu já vi o filme inteiro. Chega, né? No Twitter, que aliás... This is for my people who just lost somebody. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vai acabar o Twitter, gente? Vamos chegar lá. Finalmente. Finalmente. Eu amo o Twitter, não acaba. Você não quer começar com isso? Não, não, não. Porque eu tenho um grande link aqui para começar. Já que começamos a falar de História de Firma, né? Ah, vamos falar mal de patrão? A gente vai começar aqui com História de Firma, gente. Conta, o que tem aí? Primeiro, eu só queria dar aqui a denúncia. Ai, eu tô recebendo isso tanto dos meus amigos. Não é nenhuma matéria. Dessas empresas, gente, aqui eu tô sempre com vocês, viu? Trabalhadores, ó. É isso aí, o nosso Luiz Inácio Duda. Eu vou, na semana que vem, eu vou trazer. Luiz Inácio Duda da Silva está aí. Semana que vem, eu vou trazer o meu boné da CUT, viu? Além do meu boné da CUT, eu trouxe o quê, ó? Ah, mentira! Meu grande medo. Ai, que eu tô indo embora. Tchau, gente. Vou usar, tá, gente? Não acredito, tô me retirando. Eu vou usar hoje, meu amor. Quero ver se você é boa. A galera falou que... Liga aí, carregou? Eu vou usar. Liga aí, deixa eu ver. Carrega aí o tablet. Mas a primeira coisa que eu vou fazer minha denúncia aqui é esse monte de... Gente, eu não carreguei. 0% não vou usar. Nem vai ligar, ó. Olha o tipo que ela faz. Não vou usar, gente. Amiga, mas é o seguinte. 0%? 0%. É a minha vontade de usar isso, é 0% também. Semana que vem, sem falta, vamos usar. E se você não acredita, cobra aí nos comentários. Aliás, se tá vendo a estreia ao vivo, comenta. Eles estão há três semanas cobrando. Ah, Mona, cobra mais. Vocês sabem que tudo que vocês pedem, a gente não faz. Não adianta. Mas continua cobrando aí. Comenta, fala o que você tá achando da gente. Chama a gente de bonita. Isso aí. Chama a gente de talentosa. Você que tá acompanhando ao vivo também, comenta agora. É, participa. Mas a denúncia que eu ia fazer. Dá like, né, Mona? Fica aí na live igual uma tonta sem dar o like. É bom, espalha o vídeo. Ah, não, que inferno. Eu tenho que lembrar isso toda hora. É muito cansativo, Eduardo. É verdade. Vou fazer uma camiseta. Dá like na live. Porra, velho. Faça a sua parte. Estamos aqui gravando. Tô cansada de trabalhar já. Gente, tá no primeiro cinco minutos da gravação. Ah, mas você mais curto. Já vai acabar agora. O que você tava falando aí? Eu ia fazer a denúncia dessas empresas aí que estão voltando a presencial sem precisar de presencial, Mona. Ah, não. Não, Bi, mas é um monte. Quase todas agora estão inventando essas desculpinhas aí que tem que voltar pro presencial. Tem que ir pro serviço? Que tem que voltar. O remoto não dá certo, que o bom mesmo é todo mundo olhar um na cara do outro, que rende mais. Deus me livre. Tem gente que não quer olhar na cara, né, Mona? Pelo amor de Deus. Eu mesmo aqui. Eu mesmo. Nossa. Se eu pudesse, eu tava gravando na minha cara. Vamos voltar pro áudio. Ai, amo de segunda-feira, Eduardo, que é só áudio. Mas eu tô falando sério, gente. Tá tendo a volta do presencial. Tá tendo a volta do presencial vindo com tudo, amiga. Quem pediu? Ninguém. Ninguém, na verdade. Teve uma que pediu. Teve duas que pediram. Que foi, provavelmente, a Vanessinha. E o Cláudio, né, Mona? E o Cláudio. Que foi promovido a gerente agora. E o Cláudio foi promovido a gerente. E a Vanessinha, né, ela é a puxa-saco. É a puxa-saco. E ela vai seis horas, ela vai colar na tua mesa, que ela vai junto com você pro ponto de E ela mora do lado do trabalho. Não, ela mora do lado do trabalho, amor. Por isso pra ela é fácil voltar pro presencial. Ela mora do lado do trabalho, quando ela precisar, ela vai de Uber. Ela não pega nenhuma condução. Ai, vim caminhando. Vim caminhando. Que ódio. Ódio. Ou aquela que vai de bike, que ódio. De bike, tá louca, gente. A moderna que vai de bike. Nenhum trabalho. Eu acho que eu nunca trabalhei em um lugar que fosse, tipo, sei lá, meia hora de casa. Nunca, 40 minutos. Ah, não. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu trabalhei muitos anos na cabrinha. Mas era perto da sua água? Eu mudei pra perto do trabalho. Você fez isso? Eu mudei pra perto do trabalho. Eu morava a dez minutos do trabalho. Foi uma excelente decisão, porque eu morava na zona sul, né, Mona? Mas se, é... Ai, você morava bem longe. Era longe. Morava bem longe. No começo era um ônibus, o trem. Aham. Aí depois eu comprei um carro. Aham. Mas aí chegava, tinha que arrumar um... Gente, vários problemas da classe média agora, que eu vou falar pra vocês. E aí tinha que acassar estacionamento, não sei o que lá. Aí eu falei, eu já tava querendo sair de casa. Aí fui morar junto com a Bárbara, que apresentou Estamos Bem, perto da empresa. Porque ela também trabalhava lá. Ela também trabalhava lá comigo na Capricho. E a gente ia andando. E às vezes ia de táxi, dava 10 reais, 5 reais pra cada um. Ah, passando. Não tinha nem Uber ainda. Então você já foi esse filho da puta? Eu já. Ah, gente. Eu jamais, Mona, e digo mais, tá? Eu sinto muita falta do presencial na minha vida. Porque eu trabalho muito sozinho em casa. Então fala com o presencial, Bi. Mas como é esse presencial, Eduardo? Como é esse presencial? Eu sinto falta... Pede a televisão aqui do podcast, tá doida. Eu sinto falta é da conversa, do café, da fofoca, das intrigas. Não de trabalhar. Faz isso num meet, gente. Faz isso num meet. Você acha que eu devo ir no WeWork? Cada um pega um café. Você recomenda o WeWork? Na sua casa. Eu acho, gente. É, porque eu sinto falta da parte legal. Quero ver gente falar mal dos outros, entendeu? A parte de ficar lá trabalhando com o chefe, não. A gente ainda sou muito time, home office, amiga. É gostoso, é gostoso. É bom. É bom, sim. Eu acho bom. Vamos lá. Enfim, vamos lá, gente. Seguindo aqui, vamos começar as fofocas. Tá, que golpe é esse de firma, Eduardo? Olha só, a gente tem uma coisa, um clássico, né? Que tem acontecido também aí. Mais uma vez, estou aqui com vocês, trabalhadores, né, gente? Denúncia. Sempre, sempre. Hoje a gente vai ter vindo de vermelho, viu? Aliás, Mona, pegamos sexto lugar essa semana dos mais ouvidos, hein? O fecho na cara da Natuza, coitada. O fecho na cara de todas, viu, gente? Deia Freitas, começa a gravar só um por semana que você atrapalha, gente. A gente só ficasse porque a gente tem dois semanas. Se tivesse o terceiro lá… Pois é, toda hora lá. A gente vai ficar com o dinheiro. O picolé de limão na nossa frente, Mona. Que situação. Sabe? Que isso. Mas enfim, uma denúncia aqui. Muitas pessoas que entram em trabalho querem o quê? CLT, que eu sei… Ai, gente, deu até uma coisa assim, é antigo, né? Saudade. Faz tempo que você não ouve falar essa palavra CLT, né? Saudade, pois é. Mas tem muita gente que entra no trabalho CLT e aí o dono arranja um jeito de transformar a PJ. Em redação tem muito isso, viu? Provavelmente tem algum advogado que fala, não, gente, isso é fora da lei, isso é aquela… Faz. Faz. Isso acontece. Isso acontece mais do que o normal. Tem um restaurante famoso aí que demitiu todos os funcionários e contratou PJ depois. E recontrata, né? Famosíssimo. E deixa uns dois meses fora a pessoa, né? Pois é, esse truque acontece quando não tem outro, tá? Que é, te demite de uma empresa, te contrata com outro CNPJ. Com um salário menor. Com um salário menor, porque aí é outra empresa. Exato, aí conseguiu abaixar o salário. E você aceita, você tem contor pra pagar. Exato. Você topa. Kinga é a Regina Volpato, que não aceitou, né? Não aceitou, né? Ela saiu da Gazeta, foi, né? Ah, Mônica, aquela cara também vai fazer sucesso na internet, né? Isso é, mas isso também acontece na Globo, sabia? Ô! Amor, vamos lá, olha só. O que? O Manoel não recebeu os direitos dele? Olha só, gente. Gente, acusada de fraude, Globo é condenada a pagar 9 milhões a ex-apresentador, gente. Ixi, mano, os alunos do ICAES vão ter que ajudar, hein? Meu Deus, olha só, gente. A história… 9 milhões! Que apresentador, hein? Gente, vamos lá, ó. Ele é ex-apresentador do Encontro, Laír Renó. Eu não lembro dele. É, eu lembro dele. Ele era par da Fátima Bernardes. É, isso aqui… É, ele era super bom, uma graça. Passada… Passada… Mona, botou a Globo no pau. Ai, eu adoro essa expressão. Ai, Mona. Laír Renó acusa a Globo de fraude durante o período que trabalhou na empresa. Ele alega que direitos previdenciários… Isso aqui saiu na Splash Wall, tá? Um beijo, gente. Qualquer coisa processa Splash Wall, não temos nada com isso. Ele alega que direitos previdenciários foram sonegados quando o contrato de regime de contratação mudou de CLT para PJ. Ou seja, ele passou pela pejotização. Pejotização, exatamente. Ela ia, né? É horrível, porque é muito real, né, gente? O processo foi aberto em 2021. Eita. As informações foram reveladas pelo Natalinha e confirmadas na Splash pelo advogado André Frois, né? E olha só, gente. O jornalista também pede, na mesma ação, o pagamento de salário referente aos dias que cobriu as férias e folgas da apresentadora Fátima Bernardes. Isso é um clássico também nos direitos trabalhistas, gente. Lá e Renaud apresentou o encontro ao lado da Fátima Bernardes entre 2012 e 2019. Caralho, ele ficou bastante tempo. Olha, o encontro é antigo, né? É que a Fátima, ela ficava muito em evidência, por isso era o nome principal. Antigo, saudades, né, da TV Globinho. Nossa, é antigo, né, gente? Lembra quando ela tirou a TV Globinho no ar? Muita gente chorou de 30 anos. Você já tem 30 anos, chato. Ai, e desde fevereiro de 2022, o jornalista está na Record. Ai, que triste. Ele está na Record, tadinho. Ai, que triste. Mas é nada de Minas Gerais, pelo menos devem ver os gostosos, viu? É, delícia, né? Juiz Adriano Marcos Soriano entendeu que a Globo cometeu uma fraude na alteração do regime de contratação do então apresentador do encontro. E condenou a emissora, ao quê? A pagar 9 milhões de reais. Mano, imagina esse dinheiro na minha conta, o estrago que eu ia fazer. Gente, nossa, eu não sei nem o que ia fazer primeiro. Eu também não. Nossa, eu tô falando só imagina. Eu sei o que ia fazer primeiro. Pagar as dívidas, né? Ia participar do leilão do Neymar. Ai, que tudo. O que você ia comprar no leilão do Neymar? Um jantar com a Virgínia? Jantar com a Virgínia em Apoliana. Ai, que ódio. E procurada pela Splash, né? Ah, a Globo não se pronunciou. E ninguém quis se pronunciar. Nem a assessoria do Renault e nem a Globo, gente. Mas, tá certo. Vai ter que pagar os 9 milhões pagada. É, se não tiver como recorrer, vai ter que pagar. E 9 milhões é dinheiro, viu, Mona? É dinheiro. Agora, eu tô triste que uma carreira nova de uma cantora começa mal, né, Mona? Você vê, não é tão fácil vender ingressos. Esgotar teatros. Salas de teatro, como nós que esgotamos em 5 minutos os ingressos. Como Beyoncé, como... Quem mais esgota ingressos? A gente é Beyoncé, eu acho. Adele. Adele. Não foi a sorte que teve a cantora Fly. Você conhece a cantora? Fly? Cantora Fly. Você conhece a cantora Fly? Não conheço a influenciadora. A brincadeira, ela canta bem. Ela canta bem. Ela ganhou o The Masked Singer. Ah, é verdade. Ela ganhou o The Masked Singer. Esse programa é muito bom da Globo. Eu acho que eles vão ter que cortar esse programa agora pra pagar o Laír, né? Vai ter que fazer um corte na programação. Gente, aqui da coluna do Gabriel Perlini, aquele gostoso. Flyslane Rayane. É assim o nome dela? É Flyslane Rayane? Mona, que slams são esses? Outro dia, a gente falando mal de nome composto, mal, a gente sabia que tinha esse, né? Que tinha esse, que era pior, Mona. Flyslane Rayane, a Fly. Por isso que é melhor Fly, né? Vencedora do The Masked, teve o show de estreia da turnê de lançamento do álbum Imperfeita. Cancelado. Eu acho que era pra já bater o nome da turnê, era pra isso mesmo. Cancelado. Cancelado por quê, Fofoker? Por falta de venda de ingressos, Mona. A apresentação estava agendada para acontecer domingo passado, dia 2, na Casa Áudio. Mona, já vi tanto show no áudio, né? Eu também. Tinha uma época que a Festa das Ursa era lá. É. A Ursaund, quando tinha uma edição especial, era na áudio. Eu não sei o que eu lembro disso agora. Porque você falou, é então... A cantora vinha fazendo uma divulgação pesada do show nas redes sociais. Tinha que ter pesado mais, né? Mas, pelo visto, as ações acabaram sendo em vão. Triste, né, gente? O quê? Não vendeu, babado. Isso porque, desde o final do reality na Globo, Fly havia decidido engatar de vez, agora vai, hein? Sua carreira musical. Com iniciativas que contavam, por exemplo, com o show de estreia, né? Dessa turnê do álbum. O evento iria acontecer na primeira edição da festa, antes da meia-noite. Antes da meia-noite conta o segredo. Não vai vender esses ingressos aí, não. Realizada pelo portal Popline. Mas, diante da baixa venda de ingressos e até uma treta com o veículo. Mona, ela brigou com o Popline. Mentira. Não pode brigar com o Popline, que é a Record dos Portais. Mas, diante da baixa venda de ingressos e até uma treta com o veículo, o show simplesmente não aconteceu. Passado. Fly, inclusive, está no Japão. Aproximadamente uma semana. Foi lá afogar as mágoas, né, Mona? Sai, Zona e se pronunciou, falou Sayonara. Nas redes sociais, onde havia a divulgação dos ingressos, muito grande, ressalta aqui, Perline. Nunca mais se tocou no assunto da turnê. Mona, sabe aquele post que você faz e não engaja e você finge que nunca fez? Aí você arquiva. É, arquivou. Arquivou. A situação se torna ainda mais grave, porque, diante da baixa venda de ingressos, a equipe da organização buscava um jeito de ocupar o espaço com amigos da famosa, entre outros convidados. Não convidou. Se tivesse convidado, a gente ia lá fazer o volume, né? Pois é. Eu estava à toa domingo. Ninguém mandou pra gente. Para esclarecer essa situação complicada, a coluna procurou a assessoria de Fly Slane Rayane por telefone e alegaram que providenciarão um posicionamento sobre o cancelamento do show. Até o final dessa gravação, que ocorre quinta-feira, a assessoria da Fly não havia se pronunciado. Não se pronunciou ainda? Ainda não, mano. Mas também não estou interessado em se pronunciar. Eu acho meio palhaçada quando cancelam o show e não falam nada, sabia? É errado, né? Aí eu não gosto. Tem que falar. Tem que falar, gente. Teve gente que comprou. E as três pessoas que compraram? Então. Fica com... E as três pessoas que compraram? Gente... Quem compra ingressos nesse show, né? Morais, sinceramente. Vamos lá. Agora vamos reclamar de verdade, amiga. Porque eu sabia que eu ia ver sua reclamação de manhã, hoje cedo. Do quê? Da nova rede social. Não aguento mais. Eu sabia, Mona. Outra rede social. E, Mona, eu estou passada. Não chegou pra todo mundo ainda. Chegou pra todo mundo. Tem gente... Não, tem gente me perguntando, mas o que que é isso? O que que é treads? Ai, é, é. Eu acho que a gente tem que explicar, amigo. Pois é. E a tread, né? Tred, de tread. Tred, de que é fio. De tread, é, fio. Fio, tread. Que liga tudo, gente. É o fio que liga a internet. Finalmente veio aí. Em homenagem à... A nossa querida. A nossa querida. Mas, enfim, gente. Depois, tudo que aconteceu... Calma aí. De tudo que aconteceu do Twitter, né? Que a gente ficou sabendo. Nossa, que você viu. Depois, tudo que aconteceu com o Twitter aí. Essa compra do Elon Musk. Sim. Essa timeline bagunçada. As publicidades que a gente não quer ver na timeline. Limite de caracteres. Limite de caracteres. Aí o selo comprado. Aí tira selo. Enfim, essa... O inferno, Mona. É. É uma falta do que fazer, né? Essa criancinha que ele tem feito ali administrando a plataforma. Começaram a criar algumas concorrentes, né? Como o Blue Sky, que é do dono do antigo Twitter, né? E ele foi lá, lançou o Blue Sky. Só que limitado, apenas para teste, né? Uma versão de teste. Ah, é. Mas está em teste. Você me disse que está em teste há 20 anos já. O bagulho está em teste. Não terminou de testar. É igual esse programa. Estamos testando ainda. Se ficar bom, a gente segue. A gente lança, é. Mas, enfim. Teve o Blue Sky e essa cara é limitado. Eu tenho o Blue Sky. Eu fiz para guardar o arroba. Você também fez, né? E aí, agora lançou o concorrente. E esse é feito pela equipe do Meta, né? Que é do Instagram. Facebook. E agora o Thread. Agora o Thread. Que é o Mark Zuckerberg, né? E aí já gerou algumas polêmicas, né? Ele é linkado com o Instagram. Então, tem algumas opções ali. Logo que você cria a sua conta. Você pode colocar para seguir todo mundo. Você nem viu que está seguindo? Ah, isso eu falei. Não, Deus me livre. Seguir todo mundo, eu nunca faço isso. Eu acho que está seguindo. Porque eu acho que é... Não, eu falei que não. Eu falei que não. Eu falei que não. Porque eu também coloquei que não, mas aí foi para seguir todo mundo. Mentira, mona. Aham. Deixa eu achar o que está. Essa é a dica, gente. Se você quando está seguindo todo mundo, vai no seu seguindo. É a hora de dar um follow. É agora. Deixa eu ver como está o seu seguindo. Vê aí. Ó. A hora de dar um follow, gente. É agora. É agora que você vai dar aquela limpada. Eu mesmo aquela... Ai, não. Tá certa. O Thiago fez certo. Eu mesmo aquela gay... Mas ele não está me seguindo. Eu não. Gente, que horror. Já caiu na minha limpada já. Só vou colocar agora. Já limpei. Que isso? Gays não estou seguindo, gente. Olha, gente. Já coloquei para me seguir. Está doido. A gente teve cara de pau já na minha mão. O aplicativo não está me seguindo. Ah, Mona. Nem estou usando isso. Aproveite e dá um follow e gays, viu? Eu não vou seguir nada, não. Enfim. Tá. E o Threads veio. É o negócio do Zuckerberg. E aí eu vi o negócio que eu já fiquei morrendo de medo. Que é... A timeline. Para eu sair do Threads, tem que deletar meu Instagram. Foi a primeira fake news do Threads, essa. E eu vi gente informada caindo nisso. Gente que é twitteira véia de guerra. Reproduzindo fake news. Ou seja, a rede já começou como todas as outras. O babado é que também todo mundo está reclamando que o Twitter, o bom, que geralmente familiares não vai para o Twitter. É. Só que no Instagram tem essa facilidade de você importar para a Threads, né? Ah. Só que o babado, amiga, é que assim, está naqueles primeiros dias da rede social, né? Todo mundo muito feliz. Ai, ai, como que usar isso? Ai, que legal. Que novidade, hein? Vamos transformar isso aqui num lugar acolhedor. Ah, não. Não, vamos fazer o mesmo que a gente fez no Twitter. Repare. Será que a gente é chata? Porque eu sou raiz, gente. Agora que jogou essa nova, eu estou assim, ai, gente, vamos ficar no Twitter? Que lá é o lugar raiz mesmo. Claro. É onde a gente é tóxico mesmo. Olha, você quer ir para essa rede? Olha o post do Marcos Mion no Threads. Vamos lá. Marcos Mion, apresentador do Caldeirão, lá todo sábado na Globo. Vamos lá. Com fé para que isso não se torne o Twitter. E seja assim um lugar agregador com base no respeito, na criatividade e na positividade. Eu lamento te informar, Mion. Te adoro. Eu adoro o Mion desde a MTV. Tem umas coisas que eu não concordo com ele. É. Mas isso não é internet. Positividade. Criatividade é assim. Eles não esperam isso. Nenhuma rede social é assim mais. Aliás, veio ele aqui, ó. Já que é o primeiro Thread que vou escrever, de novo... Não. Já que é o meu primeiro Thread, vou escrever de novo. Positividade. Pois nós estamos aqui para dizer negatividade. Negatividade. Quem também se pronunciou, eu acho importante falar... Sobre a rede. Essa grande figura brasileira, o Luciano Huck. Também está aqui, tem a opinião dele. A Virginia também fez um post de bosta, mas vai. Mentira. Depois leu a da Virginia. O Luciano Huck está dizendo aqui. Muito legal ter mais uma rede para humilhar pobres. Não, não foi isso que ele falou. Não. Que bacana, gente. Marque aqui o seu carro para eu reformar. Também não foi isso que ele falou. Um espaço menos beligerante para trocar opiniões. Aí eu amo as pessoas comentando. Meu beligerante favorito é coca. Agora não. Beligerante quer dizer belicoso, de combate. Você que está com português que não está em dia. Escrever, ler, concordar ou discordar. Continua aqui o apresentador. E onde discordar não significa odiar. Olha, para mim discordar significa odiar. Odiei esse seu, é, thread. Como que chama o post no thread? Como que chama o post no thread? Essa sua threadada. Ah, e aí começou também essa discussão. Já estou gostando. Eu já não estou gostando não, tá? E também Pedro Sampaio se pronunciou. Esse gostoso. Meu Deus. Imagina se aqui, em vez de texto, fosse áudio. Pedro. Mas chama podcast. É, né? Iria irritar muito. Olha, a Nazaré Amarga já está lá, gente. Segurem seus tweets. Se ela vai roubar áudio de alguém. Ixi, aqui já começou o quibe lá, hein? É. A Virgínia falou assim. Galera, eu estou orando para que não viraram Twitter, sabia? Até porque nem Twitter eu tenho mais. Que Deus abençoe e que seja só energia positiva, amor e paz. Sempre tem um ser humano podres, né? Mas que seja a minoria. Amém. Já chegamos lá, hein, Virgínia? Já estamos lá. Segue a gente lá. Me conte uma fofoca lá. Quem está preocupada também é a Gabriela Prioli, né, Mona? Que falou com esse desnobesado. Ai, que horror de curadoria. Que curadoria péssima. Está nervosíssima, Prioli. Parem as rotativas, viu? Eu já estou cancelada aqui também ou podemos começar um climar bom? Girl, wait. Não, Mona, sinceramente, né? Imagina, ela é cancelada. Você tem podcast, você tem programa de TV e você é a cancelada? Sinceramente, as pessoas têm que entender o que é ser cancelado, né? E teve gente que... Ah, vai se foder. Ai, estou atacada hoje, Eduardo. Mas eu estou vendo direto. Ai, gente, estou sendo cancelada porque falei isso aqui e lá. As 15. As 15 seguidores. Pois é. Ai, pode me cancelar, mas gosto de horror com barriga. Foda-se! Foda-se! Ninguém vai te cancelar por causa disso. Para de ser doida. Ninguém nem te segue. Você nasceu cancelada já. Ninguém te segue. Para de ser doida. Ah, que isso? Podem me cancelar, mas eu adorei funk rave. Foda-se! E daí? Ai, agora eu vou cancelar mesmo. Sinceramente. Mas aí teve mais uma pessoa que foi além no thread. Ah, não. Felipe Neto. Que foi o nosso Little Carly. Que é o Carlinhos... Little Charles. Little Charles. O nosso Carlinhos Maia, que é o nosso... Isso. É o nosso patrono, né, mona? É o padroeiro desse podcast. É, gente. E ele resolveu passar um pouco do ponto na thread, né? Logo ele? Nossa. E olha só, Carlinhos Maia é detonado ao expor intimidade com o marido. Eu fico nervosa quando veio o Carlinhos, gente. Olha só, gente. O influenciador alagano Carlinhos Maia, né, causou polêmica. Olha que tudo. Mais uma vez, né, gente? Ah, bacana. Ao fazer uma postagem que expõe a intimidade com o marido, né? O Lucas Guimarães. Coitado. E a publicação foi feita na nova rede social, a Treds, né? Durante a madrugada da quinta-feira, gente. Nela... Hoje, a gente grava quinta. Nela, Carlinhos cita... Tô muito interessado. Que estava esperando o companheiro pra terminar a chuquinha dele. O que é chuquinha? Vamos lá. Leu a treadada dele. Lucas está... Ele falou assim... Lucas estava com a barriga inchada. Oh, tadinho. Depois de um cuscuz que ele comeu. Ah, será que era paulista? Eu amo cuscuz paulista. Não teve graça. Porém, teve. Então, faz uma semana que tô sem namorar. Daí... Quer comer o cu do Lucas. É, ele falou que o Lucas estava com a barriga inchada, né? E... Quem come... Já diria Chaves. Quem come e não divide nada, fica com a barriga inchada. E... E tava com o cuscuz aí, né, gente? Cuscuz travado. Cuscuz travado. Então, faz uma semana que eu tô sem namorar. Deixar uma impostura. Ai, eu achei que o cuscuz dava uma prendida no cu, sabia? Não é bom quando prende? Porque aí já fica... Não é melhor? Eu também acho pior. É quando solta, né, Mona? Mas depende. Tem gente que é diferente, né? Ela é entupida, Lucas. Não, tem gente que é diferente assim. Tem coisa que eu como... Ahn... Bicha. Que tranca. Abre os caminhos. Abre os caminhos. Mas tem gente que fala que às vezes... Ah, não tem babado. Pois é, mas... Não, o que eu tinha entendido é que quando tranca, é bom. Porque aí... Mas eu não... É que uma semana trancada é muito, né, Mona? Então, mas tem gente que pode comer o cuscuz e que se cagar toda, né? Ah, é. Deve ter isso. Uma semana trancada, não tem que ir no médico? Mas quando eu como o cuscuz, eu fico bem, gente. Fico super bem, sabe? Eu não tenho perigo. Depende do que combina com o cuscuz, Eduardo. Ah, é. Não, se a pessoa come cuscuz cheio de manteiga, é claro que ela vai se cagar toda. Pois é, muita oleosidade. E cuscuz vai cheio de manteiga, gente. É verdade. Mas o que eu entendi foi o contrário. Que ela tava... Que ela tinha que comer uma ameixa pra sair, né? Mas o Lucas tava com a barriga inchada. Não, tava sem cagar. Mas isso não é bom? É, isso que eu tava falando. Eu acho que ela não tava com caganeira. Ela tava sem cagar. Ó, então faz uma semana que tô sem namorada. Death suspicious. Ele falou, gente, eu nunca vou conseguir terminar essa trancada. Termina. Daí, ele melhorou hoje. Tô aqui, às três da manhã, ele esperando terminar a chuquinha dele. Ó, romântico, né? É. Bacana. Gostei de saber disso. E aí, não demorou muito para que ocorresse uma enxurrada de comentários, né? Enxurrada? Citando ser desnecessária tanta exposição. Eu concordo. Muitas pessoas também questionaram o que significa o termo utilizado por calinhos na postagem. Cuscuz? Não, chuquinha. Olha a estratégia que o cidadão usa para engajar nessa rede social. Que lamentável. Lamentável. Disse um seguidor. Cebozo, completou o outro. O que é chuquinha? Questionou a usuária da plataforma. A Claudinha. A Claudinha sem bolo. Chuca é o nome popular que se dá para a limpeza interna do ânus. Isso, gente. E do reto. É. Antes do sexo anal. É. Muitos adotam essa estratégia também conhecida como ducha higiênica. Mas não é muito antes também, não. A gente tem que ter um intervalinho aí, não é? Vai, faz e já vai dar o cu. Já, eu não consigo. É. Tem uma galera que é tipo assim, Mona. Mona, mas é muito chuquenta. É express, sabe? É. Chuca express, não consigo. E faz chuca em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Com qualquer tecnologia, Mona. Ai. Eu fico passada. Eu também, eu sou meio... Eu tenho meu tempo. Eu tenho meu time também, amiga. Tenho meu time. Eu tenho meu time, Mona. Mas é isso. Bacana. Então o Threads começou pra valer, tá legal. Só gente bacana tá lá. Só gente bacana, opinando e se expressando. Você acha que a gente divulgou bem essa rede? Bem mal, né? Acho que a gente fechou agora três stories e um feed, amiga. Como que você tá lá? Olha, no geral, a gente tá igual tá no Instagram, porque é linkado. Então eu tive que ser luxo e riqueza, não tem jeito. Mas o Me Conte Uma Fofoca, ele tá como Me Conte Uma Fofoca Podcast. Não Fofoca Podcast, que é o do Twitter, tá gente? É, o Twitter é o único diferente, mas também como vai acabar, a gente vai se livrar disso agora. Enfim, vamos lá. Eu acho que não acaba, amiga. Eu acho que não acaba. Vamos seguir. Eu fiquei intrigada com uma notícia essa semana que eu queria passar pra você e pra nossa audiência. Que é um tratamento de beleza diferente da Anitta. Você ficou sabendo disso? Não. Sangue no rosto. Entenda o lifting de vampiro. Procedimento feito por Anitta. Ai, que bom que eu vou brincar com uma babada. Eu tô aqui também, viu? Mona, você aí já ouviu falar do lifting de vampiro? O que é isso, Mona? Mona, eu tô passada, gente. É o lifting do crepúsculo. Tá bom, sério isso? É, o Edward que faz, o Robert Pattinson que faz esse tratamento, né, pessoal? Olha só. Nos stories do seu perfil pessoal no Instagram, a cantora Anitta, né, só tá aí chateando no Spotify. Eu amei isso. Tá chateando no Spotify. Compartilhou com os seguidores, os gabriéis, os detalhes de um procedimento estético em que utiliza o próprio sangue. É, Mona, não era o sangue da Melody, não. Era o dela mesmo. Ó, o anúncio travando. Não, eu tô curioso. Pois é. Tô curioso. A rotina de beleza, um tanto quanto curiosa, é chamada de PRP. Plasma rico e plaquetas. Ou, como ficou popularmente conhecida, lifting de vampiro. Mona, lifting de vampiro é muito engraçado, né? Nos registros publicados na última segunda-feira, a brasileira, ela ainda é brasileira, não mudou de nacionalidade, conta ter ido até Aventura, cidade ao lado de Miami, nos Estados Unidos, para que o tratamento fosse realizado. Lembra que contei pra vocês, disse a cantora, que eu fazia um procedimento que aplica o meu sangue no rosto para ficar com um rosto de milhões? Pelo menos, o rosto é de milhões, os plays, né? Para, Thiago! Ai, meu Deus! Porra! Nosso vídeo vai cair, caralho! É piada, eu mesmo mandei o play, gente, que isso. Então, hoje vou fazer e mostrar pra vocês. Mona, ela mostrou, o vídeo tá aqui na matéria pra vocês verem depois, tá? Não, mentira. Tá aqui, ó. Galera, lembra que eu... Você tá abaixando, não, aumentando. Que eu fazia... Deixa aí pro nosso ouvinte ouvir também. Um negócio no rosto, que tira meu sangue, que aplica no rosto, pro rosto ficar assim de milhões, como o meu tá. Então, hoje eu vim fazer. Vou mostrar pra vocês como que é. É aqui em Aventura, é uma cidade do lado de Miami. Eu acho que essa é só a introdução. Não é nada demais, não. Mas vocês ficaram curiosos. Vou mostrar pra vocês. Eu fiquei super curioso. Eu fiquei também. Vamos ver se tem aqui na seco ou esse o vídeo, gente. Vocês também ficaram curiosos? Não, é tipo passar o sonho no rosto, gente. Na sequência, Cássia Cardoso. Você conhece a Cássia? Não. Também não conheço. Médica esteticista responsável pelo tratamento aparece explicando passo a passo. Aí aqui só vai ter as prints, amiga. Ah, gente. Sempre que tem story de publicidade estética, eu passo pra frente. O acervo Anitta tem o vídeo. Se a gente procurar, a gente acha. Ó, abre aspas. Olha a explicação. Você que quer fazer também. O plasma é um procedimento autólogo. O que quer dizer autólogo? Não sei. Que estimula todas as células que você tem a produzir. Ah. Ah, que estimula todas as células que você tem a produzir células novas. Bacana. A renovar. A pele já se renova, tá, gente? Sozinha. Só acho importante dizer isso. Depois dos 25 anos, essa renovação fica mais espaçada. Né? Então, por isso que a gente fica velho. E é super legal ficar velho. É normal. É de boa. Você continua trabalhando, vivendo, transando, beijando. Não, você disse que a pele tá ótima. Ah, mona, mas é que eu tenho, né? Cuidado de milhões. Eu faço o lifting do vampiro também. É algo que ajuda a renovar a pele. A cor da pele. Que não dá pra ver que tá todo mundo de filtro, né? E tirar manchas e rejuvenescer. Conta. E é isso que eu faço aqui todo mês. Acrescenta Anitta no final. Tipo um lourinho José. A primeira etapa consiste em retirar o sangue. Que eu morro de medo, mona. Hoje eu tive que tirar sangue e morri de medo. Ah, eu também não gosto. Na sequência, separar os glóbulos vermelhos. Ai, tô me sentindo tão inteligente agora. Os glóbulos vermelhos dos brancos. Além do plasma rico em plaquetas. Do que é pobre no componente. Então pega só o que é bom do sangue. Ao término, a aplicação... Ocorre a aplicação no rosto. Confessando repetir o procedimento em sua região íntima. Tudo tem que enfiar a buceta, né? Impressionante. A cantora diz que o processo, realizado com o auxílio de agulhas. Colabora para deixar as áreas mais lisinhas. No entanto, antes das picadinhas. É necessário receber anestesia por meio de uma máscara facial. Já na parte íntima, uma máscara de diamantes. Tudo que ela faz em cima, ela faz embaixo. Comentou a cantora rindo. Bacana, né, mona? Gente, eu tô abismado. Para pepeca e para face. Tudo. Ai, meu Deus. Perdeu seu tempo com isso, né? É, né? Nossa. Mas matou horas de trabalho. Olha que delícia. Olha só, gente. Candidata do Miss Bumbum adota dieta do sexo para tonificar o corpo. Que delícia, mona. Vamos entender que dieta é essa? Você não tá fazendo essa dieta, não, né? Não, por isso tá pra ver, né? Larissa, de 24 anos, uma das candidatas ao concurso Miss Bumbum, adotou uma dieta do sexo. Bacana, qual é? Olha só, pra manter o corpo em forma e se preparar pra competição. Saiu aqui mais uma vez no nosso queridinho Splash. Nessa dieta, a influencer de Minas Gerais intensificou as suas atividades sexuais como uma forma de aumentar o gasto de calorias e tonificar os músculos. Ai, que palhaçada. Você que quer deixar de ir na academia hoje, vamos lá. Mudar a dieta. Transa. Transa. E aí ela falou assim, ó. Ó, decidi adotar essa dieta após pesquisar sobre formas alternativas de exercício. E notar que o sexo, além de ser prazeroso, poderia ser uma atividade física que contribuísse para a minha preparação para a Miss Bumbum, disse a influencer nas redes sociais. Na prática, a modelo realiza três horas de sexo intenso. Pelo menos, três vezes na semana, no mínimo. Peraí, a cada vez que ela transa, ela fica três horas transando? São três horas transando. Com a mesma pessoa? Ai, já não sei. São três horas de sexo. Eu nunca fiquei três horas transando, gente. Eu não tenho três horas pra transar, gente. Pois é? A verdade é que eu não tenho. Eu não tenho três horas pra transar. É babado. Ah, Fê. Até me cansei. Até lá, arrumei minha coluna. Ai. Não, amor. Não, e três horas. Tá pra você que vai me botar três horas transando, gente. Gente, quinze minutos, minha perna começa a dormir. É, bem feitinho. Quinze bem feitinho, tá bom, gente. Não, tá louco. Quinze não. Quinze tá bom. Quinze tá bom? Eu acho quinze bom. Bem feitinho, com alguma frequência, eu acho ok. Ah, eu tô precisando de uma meia hora. O dar meia hora de cu é mais gostoso. Mas quinze minutos resolve. Não, meia hora eu já mudei. Tá louca. Meia hora eu não vou precisar dar no cu meia hora, eu já completei o trabalho. Meia hora de cu é a expressão, gente. É bastante. Meia hora de cu, nossa, meu cu já tá batendo palma, gente. É, não. Meia hora de cu, nem o marido do Charles Miller lá, o Charles Maia. É, mas olha só o que ela completou falando. Sim, eu pratico a dieta do sexo. Bacana. Minha jornada para chegar bem com o meu corpo no mês bumbum 2023 inclui escolhas alimentares saudáveis. Ah, tipo... Exercícios físicos e muito vucu-vucu. Lompetou na legenda. Eu amo quem fala vucu-vucu. Eu amo, eu amo. Ah, é porque tem uma foto, ó, do antes e depois no feed dela. Isso é depois que ela transou? Ela ficou assim? Eu não vou mais pagar academia. Porque ela fez um post... Ai, olha o post dela. Ela falou assim, eu pratico a dieta do sexo. Decidi adotar a dieta após pesquisar sobre as alternativas do exercício. Ah, que é o que eu tinha falado. Bacana. E aí ela falou, tiro fotos de todos os meses para acompanhar a evolução do meu corpo desde que adotei esse novo hábito. E notaram a diferença no meu corpo? Para mim, a última foto é a mais surpreendente. Deixa eu ver. É a Sumpanivip. Vai estar lá no nosso Twitter. A gente entra lá no nosso Twitter que vai estar lá o link da matéria. Tudo isso. Na nossa thread, que não é no thread, é no Twitter. Entendi. Tudo isso ela conseguiu esse corpo. Transando. Transando. Vamos lá, gente. Anotando aí. Três vezes por semana. Durante três horas. Mas eu sou meio da numerologia. Tem que ser com três pessoas diferentes. Já que é tudo três. É, uma hora para cada um. Cada uma, né? Pois é. Ou três. Não, tá louco. Acredita. Ou uma hora para cada um. Eu achei que era uma pessoa para cada dia da semana. Não sei, mona. Minha vida é um pouco monótona. É sempre a mesma pessoa. Estou aqui fantasiando. Gente, mas assim. Tá passada. Você não acha que ela não tomou nada? Não, é só a dieta do sexo mesmo, você acha? Ai, amiga. Ai, como eu sou perfeita, gente. Eu já tenho um link aqui com isso. Que ela revelou mais alguns truques. Deixa eu pegar aqui a outra matéria que eu achei. Muito interessada, Tô. Quero muito saber os truques dela. Ela é muito legal. Olha só, gente. Eu vou torcer para ela no Miss Bumbum, com certeza. Eu peguei aqui uma outra matéria que fala um pouco mais de algumas curiosidades dela. Tá bacana. Inclusive, ela levou um tombo em plena Avenida Paulista, na largada da Corrida das Candidatas do Miss Bumbum. Tem corrida para ganhar o Miss Bumbum? Tem uma corrida de verdade na Avenida Paulista. Jesus! Que elas ficam de… Gente, é uma competição acirrada, né? Mas eu tô falando sério. Ah, não. Não, não. Não é possível isso. E aí, eu fui ver… Tipo assim, quando eu já tava no Miss Bumbum, eu fui saber mais curiosidades, né? Desse concurso e tal. Inclusive, essa influenciadora, gente, ela assim, ela é o suco da subcelebridade. Ela é total. Ela até fez um post no Instagram dela com um raio-x pra provar que ela não tem silicone na bunda. Ah! E aí, ela postou. Ela fez uma chapa da bunda. Aqui, ó. Ué! Ela postou a foto com o raio-x falando, não aguentava mais as pessoas falando que eu coloquei silicone no meu bumbum. Ela é polêmica, né? Sim, meu bumbum é extremamente simétrico. Mas isso não é resultado de nenhum tipo de procedimento estético. Não, é. E sim, de muita academia. Agora, de muito sexo. E também da dieta do sexo, né, mona? Que tudo. E olha só. E é… Ah! E olha só. Ela falou que usa o sangue menstrual no bumbum. Ixi, mas tamo no capé lá. Fez o link. É! Chegou o link, ouvinte. Ela falou, pode parecer estranho, mas eu uso minha própria menstruação como loção hidratante. É diferente, né? É… Ah, e foi uma postagem também que ela fez, que foi assim… Bom dia, amores. Hoje vim contar algo sobre mim que ninguém sabe. Agora tá sabendo. Eu faço skincare menstrual no bumbum. Gente, esse é um dos meus segredinhos mais bem guardados. Mas hoje levantei com vontade de contar pra vocês. Ah, que tudo. Não se segurou. Pode parecer estranho, mas eu uso minha própria menstruação como loção hidratante no bumbum. Além de deixar tudo lisinho por aqui, o skincare rejuvenesce a pele dos meus glúteos. Aí ela terminou falando assim… Acharam loucura? Achei. Comentem aqui. Não vou comentar, não. Gente, a gente não é dermato, mas até onde eu sei não tem nenhuma evidência comprovando Deixa eu ver o que as Claudinhas estão comentando. O que as Claudinhas comentaram? É isso mesmo. Vou fazer. Ai. A Stephanie comentou. Gente, só pode ser pra ganhar engajamento. Não tem condições. É, não. Eu me recuso a comentar isso em qualquer programa meu, gente. Eu não vou engajar nessa notícia. Ai, o Pablo comentou. Hoje estou igual o Moisés. Pronto pra atravessar o Mar Vermelho. Que estranho, né? O Pablo comentando e não bloqueando, gente. Diferente. Ai, gente, tô abismado. Tô passada com essa notícia, Eduardo. É, o Rony comentou. Era melhor ter deixado no off. Era melhor ter deixado a gente concorda com o Rony, viu? Rony, estamos com você. Mona, do Hugo Gloss. Isso eu não sabia. E essas pessoas são muito famosas. João Guilherme, de Barbie Cropped. Ai, não. Não. Vamos. Não. Não é polêmica de Cropped, não. É outra coisa, ó. Conta que foi tatuado por Jade Picom. Em lugar inusitado. Veja. Os astros se relacionaram entre 2018 e 2021. Tinha esse casal, né? João Guilherme Jade Picom. Você se lembra? Tinha, Mona. Teve, era antes do programa. Amor que foi marcado na pele. Começa aqui o repórter do Hugo Gloss. João Guilherme surpreendeu, Mona. Ficou todo mundo passado nessa quarta-feira ao revelar que tem uma tatuagem em homenagem a sua ex-namorada, Jade Picom. Durante participação no podcast Pockcast. A gente chama esse podcast. Chama a gente, pessoal. Ai, Urião. Apresentado por Lucas Guedes. Vai ter dois Lucas Guedes, já que você for. Aí você fudeu. E Rafa Uckman contou qual foi o desenho escolhido. E o que o levou a fazer isso. Totalmente maluquinho, João Guilherme, gente. Doidinho. Que loucura, que doidinho. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre se tem algum fato curioso sobre ele, o ator falou sobre a tatuagem. Tatuagem. Eu tenho... O que você acha que ele tatuou? Um cropped. Eu tenho uma tatuagem que a Jade tatuou na minha bunda, respondeu ele. Em seguida, ele explicou como a situação inusitada aconteceu. A gente foi num tatuador, que é amigo nosso, e aí eu fiz uma tatuagem. E tipo assim, quando a gente namorava, eu falava pra ela que ela iria ficar linda se ela fizesse umas tatuagens bonitas e tals. Então ele falava, Jade, faz uma tatuagem. Iniciou ele. Eu até falava pra ela fazer no rosto. Você com seu marido, né? Que não faz uma. O meu marido não tem tatuagem e nunca vai ter, Mona. Ele é anti-tatuagem. Total. Eu falava pra ela fazer no rosto. É que no rosto eu acho muito diferente. Muito post malone, né, Mona? Não é? No rosto. Você faria? Quero fazer uma de... Uma lagriminha. Uma lagriminha. Uma lagriminha. Ele disse... Ai, onde eu tava mesmo? Tô cansado. Quer que eu vá pra próxima? Não, deixa eu terminar, olha lá. Pra ela fazer no rosto. Porque assim, é uma proposta. Ou ela ia ser ícone se ela bancasse a tatuagem no rosto. Enfim, declarou o artista. Ele disse que eles foram juntos no tatuador fazer o primeiro desenho na pele dela. O número 7 na mão. Então a Jade tem o número 7 na mão. Além disso, o ex-casal também fez uma tatuagem na boca. Aí ela falou assim... Deixa eu tatuar... Aquela que é tipo aqui assim, ó. Aí ela falou... Deixa eu tatuar um Jade. Eu disse... Você tá doida? Então ela comentou... Deixa eu tatuar um... Fuem, Fuam... Não, foi isso que ela tatuou. Ela tatuou um J, então. Então ele tem um J na bunda. Ah, ele tem um J na bunda? J são as nossas iniciais. Então, afirmou ele. João, então, sugeriu em fazer na bunda e bem pequeno. Então ele tem um J na bunda, amor. É fofo, né? Eu queria ver. Devia mostrar. Tem que mostrar, gente. E assim foi feito. É toda tremida, assim e tal. Porque, tipo, é muito difícil fazer isso. Você bota e o bagulho é meio que pinga. Eu já tentei tatuar meu pé também e não tava rolando. Aí ela fez lá e está lá até hoje. Olha, será que já dá pra concorrer no Miss Bumbum? Tem um J na bunda aí. Mostra pra gente. Mas tem que correr. Na Paulista. Tem que correr na Paulista. Tem que correr na Paulista. E olha só, gente. Perfil faz acusação grave contra David Brasil. Ih, ah, não! De onde vem tanto dinheiro? Essa gay de novo, essa história, Eduardo. Ah, e olha só. Quem é David Brasil? Peguei aqui a matéria da B News. Eu quero acreditar que tem pessoas que não sabem quem é o David Brasil mais. Não é possível. Todo mundo sabe, Mona. Seria bom. Pois é. O influenciador David Brasil aí, que fez muita participação em programas de auditório, foi muito chaveirinho, né, gente? De hétero. E até hoje, né? Pra cima e pra baixo. Chaveirinho, de hétero. É. Não... Será que... Não vou me estender. Vai. O influenciador David Brasil está sendo acusado de agenciar garotas, tá? Para se relacionarem com jogadores de futebol casados. Isso é grave. E na matéria... Na matéria, não sei o que eu tô falando. Na matéria, fala até que agencia garotas de programa, tá? Meu Deus, gente. Através do Instagram, um perfil com o nome de Galo Intruso fez uma acusação polêmica sobre o famoso, tá? Abre aspas. A figura mais conhecida no meio dos famosos, não podemos negar que é David Brasil. Eu posso. Muito conhecido e nego que ele seja mais, né, Mona? É meio forçado. Um dos ícones que está no meio das celebridades há muito tempo. Sim. E sempre com o seu carisma, que vem conquistando o público ao longo da sua trajetória. Hum. Seu apartamento em frente ao mar, sua mansão e outros bens vêm despertando muitas dúvidas. Existe uma ideia de que o radialista é muito amigo de muito jogador de futebol. E é, a gente vê, né? E ele é. Sim. Com isso, ele consegue fazer com que esses jogadores, a grande maioria casados, se encontrem com algumas mulheres de família. Quem fez essa denúncia do... O Galo Intruso. Galo Intruso. Mona, essa história é mais velha que andar pra frente. É antiga. Todo mundo já ouviu, toda hora volta essa história, nunca vi comprovado. Nunca vi comprovado. Mas essa história voltou mais de uma vez. Porque fica todo mundo passado com o dinheiro da Mona. E que ela nunca aparece, assim, fazendo um Excel, digitando nada. Vamos falar uma coisa, uma verdade, amiga. Tipo assim, todo mundo ficou comentando depois lá embaixo. Eu vou terminar de ler o post. Mas muita gente começou a comentar aí embaixo. Ai, gente, ele faz anos de televisão. Quem faz dinheiro na televisão? Gente, televisão não dá dinheiro dessa forma. Para que faça como convidado, não é. Exato. Se você recebe como apresentador, aí você... É uma coisa. É o seu trabalho. Agora, se você é o ajudante ali da apresentação, igual ele tava sempre ali... É, não é. Mona. Não necessariamente recebe um cachê e se recebe quase sempre é ruim. Quase sempre é ruim. Não queria falar, mas 99% das vezes é ruim. Pois é. Então eu acho que existe um mistério, amiga, em torno de como ele mantém esse padrão de vida. E se você jogar no Google, e eu joguei, né, que eu fui ver até... Ah, eu fui ver um tour na... Eu fofoquei a mesma, né? Eu fui ver um tour na mansão do David Brasil. Tem o tour da mansão? É mansão mesmo? Ele tem uma mansão, viado. Uma mansão babaca. Vixe. Tô falando sério, gente. Vamos jogando aqui junto. Pra vendo aqui. Coloca David Brasil mansão. Eu fiquei embaçado. Eita. Há quem... Tem até que falam que essa mansão aí ele ganhou de um jogador. Você sabe, né? Que jogador será? Será que é aquele? Há quem diga também que os encontros são feitos de forma bem sigilosa. E ao que parece, David Brasil ganha muito dinheiro através desses encontros. Continua a publicação aí, tá? Do Galo Intruso. Divos, né, Mores? Sempre ajudando a quem precisa. Ironizou. David Brasil tem carro de luxo, móveis caríssimos e sua mansão é rodeada de homens bonitos e sarados. E a pergunta que não quer calar é... De onde vem tanto dinheiro, David Brasil? De onde vem tanto dinheiro? E aí eu fui o quê? Por mim pode calar essa pergunta. Não tô interessado. O que as pessoas estão falando nas redes? Aí eu fui lá saber... Não, primeiro que o user dele mudou, né? Ele mudou? Mudou o user dele agora. Como que é? Não é mais David Brasil. É David Argentina. David Pixbatch. O que é Pixbatch? Ele é garoto propaganda de mais uma rede. Gente, olha lá como se consegue uma mansão fazendo propaganda de apostas. Engano notário. É, exatamente. Ah, cada uma. Meu Deus do céu. Aí ele foi lá e postou na rede dele. Babado. De onde vem o dinheiro do David Brasil? Ah, ele postou? É, Galentruzo postou sobre e fiquei chocado. Aí ele colocou assim na legenda. Meninas, mandem o currículo. Ah, que ele brinca com o fato de ser... É. De gaguejar. Exato. Então ele tá pedindo pra galera mandar currículo e fez brincadeira com a situação. Mas essa fofoca é antiga. É antiquíssima. É antiquíssima. E pra falar bem a verdade, a conta não fecha. Não fecha, você acha? Eu acho que não, mas eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. É, mas é. Eu não sou a Receita Federal. Pois é. Eu não tô fazendo sem imposto de renda nem nada. Mas, e se ele ganhou também? Que bom que ganhou, Mona. Parabéns. Eu que não vou ficar fazendo a linha chaveirinho de nenhum otário aí do futebol. Pois é. Que é homofóbico, LGBTfóbico. Pra no fim ganhar um agra. Passa bom uso desse dinheiro, mas que... Eu que não chego perto. Passa ano, entra ano, sai ano, vem uma gay, vem um perfil falando de onde vem o dinheiro do David Brasil. Ai, não estamos interessados. Eu quero saber que dinheiro vai cair na minha conta. Essa é a minha prioridade. Aliás, Mona, você acompanhou o drama de Marina Rui Barbosa essa semana? Ai, achei que você ia pra Gal, porra. Tô ansiou. Ai, você quer ir pra isso? Vamos pra ela, tá acabando o tempo. Quer ir pra Gal? Agora, tá acabando o tempo. Então vamos pra Gal. Essa história é muito triste da Gal, gente. Gal, ai, Mona. Você tá tentando fugir, né, amiga? Só te falar, eu tenho vontade de chorar da Gal, sabia? Mas vamos lá. Vamos lá. É uma matéria da revista Piauí, da edição de julho. Ai, escrita pelo Tales, viu? Escrita pelo Tales Braga, que é um excelente jornalista. Tales fez um texto muito bonito sobre os últimos dias da Gal também. Então não é a primeira vez que ele fala da cantora que nos deixou no final do ano passado, em novembro. É, o Tales Salvador. As matérias dele são... A maior do Brasil! Muitas saudades, Gal. A maior, a maior mesmo. E essa matéria do Tales, a gente vai pegar um resumo da revista A Quem, gente. São páginas e páginas. A Quem fez uns highlights, que eu acho que ajudam pra gente organizar no tempo que a gente tem aqui. Senão a gente ia ficar duas horas falando da matéria do Tales, tá? Exato. Mas quem quer ler completo, vai lá na Piauí. Tá, tem na íntegra. Tá pra assinantes agora. Vamos valorizar esse trabalho do Tales. Claro, pelo amor de Deus. Mona, a história... Essa é outra história antiga também. É a história da viúva da Gal Costa, a Vilma Petrilo, ser uma pessoa não querida entre amigos, fãs, contratantes da cantora Gal Costa. Entre todo mundo, né, gente? A fama dela é... Entre todo mundo. Você colocou todo mundo aí. Pois é. A fama dela já era, né, amiga? Já era. Vamos falar, como fãs da Gal, já era ruim. Todo mundo sabia. Eu tive um date nos anos 2000. Mona, 99, 2000. De um menino que trabalhava nesse rolê. Ai, foi um médico? Não era. Não era, Mona. Eu conheci ele no bate-papo UOL e a gente trocava e-mails. E não era médico da Bahia. Não era médico. Não era médico da Bahia. E aí ele me mandava umas fotos meio estranhas. Eu gostava muito dele. Fui encontrar com ele, não deu certo. Mas enfim. Ele já se falava disso na década de 90. Ele já chegou e reclamou. Não, 90 é no 2000. Mona, a gente sentou no BH Lanches. Pediu uma cerveja. Ficamos conversando. A gente conversou. BH Lanches nunca sai coisa boa. Mona, conversamos a noite toda. Era uma pessoa muito legal. E falamos de música, de Gal, etc e tal. E ele me contou. Falou, nossa, essa mulher da Gal é péssima, etc e tal. E aí, o que aconteceu? Nessa reportagem do Tales, ele conta alguns bastidores da relação. Ele entrevista 13 pessoas, pelo menos. Seis ex-funcionários da Gal, seis amigos e um parente. Passada. Nesses depoimentos dados ao Tales para a revista Piauí, Vilma, a viúva, é acusada de assédio moral contra ex-funcionários, ameaças e golpes financeiros, além de ser acusada de ter levado Gal, uma das maiores, se não a maior, e mais bem-sucedidas artistas da MPB à falência. Isso é verdade também, né? Tem essa história aí que tá pedindo dinheiro e tudo. A matéria começa com o médico, Bruno Parado, que era o que Eduardo tava falando, que após se tornar próximo de Gal e Vilma, diz que a empresária chegou a pedir entre 10 e 15 mil pra ele, para uma cirurgia nos olhos, né? Foi. Ela chegou a donar. Tipo assim, eu vi que eles tinham uma amizade. Imagina me pedir 10 conto. Não, eles... É, então. Eles tinham uma amizade. Dá 10 mil aí. Ele tem uma família muito importante lá na Bahia, de médicos bem famosos. Então, ele sempre conseguia fazer também essa ponte e tal. Sim, era uma pessoa... Ele ficou muito próximo. Naquela expressão em desuso, bem relacionada. Bem relacionada. Era nada. E ele ficou muito próximo da Gal também. Pediu aí 10, 15 mil pra fazer a cirurgia nos olhos, que a Gal já teria feito recentemente, na época, né, gente? Ele teria emprestado dinheiro e disse que não recebeu o pagamento da dívida no prazo combinado. Então, como forma de retaliação, teria deixado de ser convidado para os shows e para a casa de Gal. Porque ele foi cobrar o dinheiro que ela tinha pegado emprestado. Ah, e teve isso, né? Então não vai mais também ver a Gal. Ah, é, bicha? Gostava da Gal? Não vai ver. Exatamente. E eu vi que ele tava fazendo várias coisas. Ele acompanhava em vários lugares. Ele entrava nos camarins. Ele é próximo mesmo. Jantava sempre na casa da Gal. Ai, que sonho, né? Sonho, sonho. É, no Círculo Cultural de Salvador, a matéria da Piauí diz que circulavam histórias de que Viuma teria aplicado golpes em outras pessoas. E que amigos de Gal até preferiam manter distância da empresária e, infelizmente, da empresária e esposa da cantora. E a Gal ia no lance. Bruno, e aí, chocante, que é gay. Meu Deus. E ainda não havia. Agora vai ficar sério, gente. E ainda não havia revelado a sua família, a sua orientação sexual. Contou o seu segredo à Vilma. Porque eles tinham uma relação de amizade, né, amigo? Foi. E que teria passado a usar isso para chantageá-lo. Você acredita, Mono? Mono, eu fiquei... Essa parte eu fiquei revoltada quando eu vi. Porra! E ele falou que esse era o maior segredo da vida dele na matéria. Sim, ele não tinha contado pra ninguém. Não tinha contado pra ninguém ainda. Confiou nela. E, ó, ela teria dito... Se você continuar me cobrando, eu vou fazer uma coisa muito bonitinha. Conto pro teu pai que você é viado. Porra! Quando ela falou isso, eu tremi e relembro a Bruno, a reportagem da Piauí... Logo, calma aí, só pra te interromper. Mas logo ela, que é parceira da Gal... Gente, a gente tá falando disso agora, mas a Gal sempre foi muito reservada com a vida pessoal dela. Totalmente reservada com a vida pessoal dela. Nem a Vilma aparecia. Não. A gente não sabe se ela estava com a Calcela Rabin, ninguém sabia nada. Porra, a gente nem sabia dessa mapô, sabe? Todo mundo sabia, amor. Não, todo mundo sabia. As veias de guerra, sabia. É, é, claro. Mas a gente não comentava, não era tópico. Não era tópico da internet, sabe? Não, e ela atuava muito nos bastidores. O que a gente sabia era da má fama dela nos bastidores e que tinha uma mulher lá. Sim, eu tô falando dessa incoerência dela usar essa chantagem, sendo que a própria vida da Gal também tinha esse ponto também, né? Mona, até meio... Que bom que mantinha essa pessoa. Bom, vai saber também o que ela passou na mão dessa gata, né? Mas aí já é fantasia de fã, gente. Então, na época, o tal do Bruno decidiu escrever um e-mail pra Gal, contando o que tava acontecendo. Gal, então, teria prometido que o pagamento da dívida seria feito por Vilma, né? A, então, mulher. A empresária, inclusive, cumpriu a promessa e... Bruno... Cumpriu a promessa a Bruno. Cumpriu a promessa, pagou, e Bruno contou sobre a orientação sexual ao pai dele. Porém, o medo e os pensamentos suicidas de Bruno foram substituídos pelo acolhimento familiar ao saber que ele era gay. Que sorte, Bruno. Que bom. Fico feliz em saber. Vilma, então, segundo a matéria, teria seguido com as ameaças. Você vai tomar uma surra tão bonita que vai aprender a respeitar os outros. Ela dizia coisas como... Você não tem vergonha de pedir dinheiro para uma mulher mais velha, sua bicha? Bruno fez um boletim de ocorrência na delegacia, na época, também explicado pela reportagem. Mesmo assim, Vilma não teria parado com as ameaças. Durante uma viagem a New York, Nova York, ela teria ligado para a Bruno, dizendo que sabia o hotel em que ele estava hospedado e, por ter morado na cidade, conhecia a gente que poderia dar um jeito nele. Ele viajou para outro estado dos Estados Unidos e disse que, logo depois, recebeu finalmente o cheque com o valor que havia emprestado a Vilma. Nunca mais falou nem com ela, nem com a Gal. Boicotes, assédio moral e depressão. Já o produtor Ricardo Frugoli disse que trabalhar com Vilma foi demais... A lembrança de trabalhar com Vilma é ruim. Gal, inclusive, teria perdido oportunidades de shows no Brasil e na Europa por causa do comportamento da mulher da artista. Entre as intrigas, acusações infundadas de furto e ex-funcionários com episódios de depressão causados por humilhações nos bastidores. Gente, que horror! Ele disse que sofria bullying o Ricardo, né? E disse que Gal ficou furiosa ao supor que poderia estar sendo roubada. E ambos nunca mais tocaram no assunto. Foi assim que Gal lidou com essa história. Mesmo com o bullying que sofria, ele disse que continuou por causa de Gal. Durante muito tempo, foi o cara que não deixou a bomba explodir. Continuar ali era importante para protegê-la do que vinha acontecendo na carreira e dentro de casa, diz Ricardo. Ele também chegou a fazer um boletim de ocorrência contra as ameaças de Vilma. Aí tem uma parte de patrimônio também, gente. Gal teria deixado para o único filho, o Gabriel, o item de maior valor do seu patrimônio, que é um imóvel que, segundo a reportagem da Piauí, teria sido comprado em 2020 no valor de 5 milhões de reais aqui nos Jardins, em São Paulo. Um bairro chique de São Paulo, gente. Caro, 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 chique. Claro, deve ser um imóvel babado. É, um ex-funcionário que trabalhou com Gal até sua morte disse que a conta da cantora era um verdadeiro buraco negro. Em expressão àquele acidente que tem no universo, que tudo que cai lá some e desaparece. Esteira, estrela, planeta e ninguém acha. Dinheiro na mão dela era sabonete, escorregava. E parece, o que dá a entender, e era um boato antigo, que era ela que gerenciava e cuidava de tudo. Ela viu. É, e a Gal não cuidava muito disso. Todos os entrevistados pela Piauí concordam que as finanças da Gal foram minadas no período em que esteve junto com o Vilma. As dívidas iam de restaurantes, mensalidades de escola, pagamentos de empregados e até a Receita Federal dos Estados Unidos. Gente. Vilma teria barrado até mesmo um show de Gal no prestigiado Carnegie Hall, que é uma casa de shows muito famosa, um lugar muito famoso nos Estados Unidos. Da próxima vez que ligarem, diga que Gal não gosta de se apresentar nos Estados Unidos, disse Vilma. Ao comentar com o Gal, o comentário de Vilma, a cantora negou. Isso é mentira. Segundo Gal, a amigos, ela não retornava ao país, aos Estados Unidos, por medo de ser presa, já que Vilma vendeu o imóvel dela em Nova York e não pagou os impostos. Então a Gal deixou de fazer show nos Estados Unidos por causa disso? Pois é. Ah, isso aqui é muito ruim. Continua. Relacionamento abusivo. Um dos dois funcionários que trabalharam também com demandas pessoais de Gal e Vilma disse que chegou a testemunhar uma discussão das duas em 2015. O dinheiro entra e some. As dívidas não param de chegar. Que tipo de empresária é você? Teria questionado Gal. Você é uma velha. As pessoas não querem mais te contratar. Rebateu Vilma. O funcionário disse que o atrito entre elas teria chegado... Juro, a Gal demanda pra caralho, bicha. O amor de Deus, fechou até o fim da vida, né, mano? O funcionário disse que o atrito entre elas teria chegado a ser físico. Shows contratados, inclusive, não chegaram a acontecer, pois documentos não eram assinados por Vilma. Gal teria dito que se largasse Vilma, ela levaria metade de tudo que ela tinha. Sem nunca ter trabalhado de verdade para conseguir alguma coisa. Teria falado isso a Gal. Sônia Braga também teria se afastado do casal depois de ter sido vítima de um suposto golpe de Vilma. A atriz, porém, não respondeu aos pedidos de entrevista a Piauí. Sônia Braga, que mora nos Estados Unidos. Afastamento de família e amigos. Tem um irmão da Gal aqui, o Guto Burgos. Tornou-se em 93 representação da família para a cantora, mas não participou dos últimos anos da irmã. Ele ainda disse que foi afastado da irmã por Vilma em 97. Por favor, eu não quero mais falar disso, disse o irmão na reportagem. É um assunto que me dói muito, deve dê demais mesmo. Ele se afastou da irmã em 97? É. Caralho, tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, a irmã morreu, né? Burgos conta ainda que Gal teve oito salas comerciais no Rio que lhe rendiam aluguéis. Uma cobertura e um apartamento na Praia Guinle, um condomínio de luxo na Praia de São Conrado, no Rio. A Piauí ainda encontrou salas comerciais no Leblon, em São Conrado, outras no Rio também. Também tinha imóveis em Salvador, Trancoso e Nova Iorque. A casa de Trancoso da Gal. E tudo isso era da Gal? É, calma, vou continuar. Tudo isso era dela, né? Essa casa de Trancoso era muito famosa, inclusive. E aí ele continua. Como dói saber que ela morreu sem nada disso. Perdeu tudo. Ah, ela perdeu todos esses imóveis. Parece que todo o trabalho dela foi em vão. Gal ainda tinha uma granja em Petrópolis, onde passava os fins de semana com a atriz Lúcia Veríssimo. Que a gente descobriu também, depois que teria sido namorada de Gal. A Lúcia falou disso, inclusive. Ah, meu marido me ligando, gente. Espera que eu tô fofocando, Bruno. Que... E a Lúcia divulgou fotos das duas juntas, etc e tal. O espaço, porém, foi vendido por elas em 92 e transformado em escola. Achei que tinha desligado. Atendi, o Bruno já ouviu esse trecho do programa. Aí entra uma médium aqui também. Lembra que por causa dos filmes de Vilma, passou a se encontrar com a cantora em sigilo. Essa médium que a Gal... É... É... Com quem a Gal conversava. Ela relembra que em 95 ouviu Vilma perguntar se Gal não sentia vergonha por estar tão gorda. Horrível, né? Gente, que mulher tóxica. Mulher horrível. Carreiras prejudicadas. Aí vem aqui muitas coisas, ó. O quê? Produtor Rodrigo Brugerman, responsável pela organização dos shows de Recanto, que é um álbum belíssimo. Finérrimo. Finérrimo. Nas cidades do sul do Brasil, categoriza a Vilma como a pior pessoa com quem lidei nesse meio. Disse Rodrigo. Além de ser grosseira, ela fazia mudanças de última hora e aplicava taxa surpresa. Ele conta ainda que Gal não fazia participação especial nos shows de ninguém. Era raro ela fazer mesmo. Acho que eu nunca vi. Era muito difícil. Eu nunca vi ela participando. Nem no Caetano ela subia no pau. Não. Né? Ao contrário de outros cantores da MPB, que é muito comum acontecer. E agora, depois da pandemia, ainda mais. Nossa, muito. Tem fit esbabado aí rolando. Porque Vilma não teria permitido. Provavelmente nem deixava os convites chegarem até ela. Outro prejudicado teria sido o empresário Maurício Pessoa, que em 2013 sofreu um tombo financeiro com Gal, que também envolveria Vilma. Ele conseguiu um patrocínio de 700 mil da Natura Musical em seis shows e gravação de um álbum ao vivo em que Gal interpretaria canções de Lupicínio Rodrigues, famoso cantor e compositor gaúcho. Gal gravou muito Lupicínio durante a carreira, principalmente no começo. Vilma, porém, teria dito que só daria continuidade se recebesse de imediato 80% do valor. Ele aceitou e os primeiros shows aconteceram, só em 2015, aos trancos e em barrancos. Vilma sempre dizia que a agenda de Gal estava apertada, relembra ele. O problema veio na hora de gravar o disco, já que Vilma parou de responder as mensagens dele e, quando finalmente conseguiu, ela alegou que Gal não tinha mais tempo para continuar o projeto. O quê? A gravação foi marcada para 2017, mas na data combinada ninguém apareceu. Conclusão, a Natura não pagou os 140 mil restantes e a pessoa estima que ficou com prejuízo de mais de um milhão. Caralho! Essa da Natura eu tô passada! Passada, morra. Bicha! E aí, aqui, pra encerrar, essa história rolou, pra encerrar não porque vai ter o que Vilma falou pra Piauí, né? Essa história também rolou da morte da Gal, que é outra polêmica envolvendo Vilma, é com relação ao local do enterro de Gal. Isso todo mundo sabia também. Burgos deu o recado para ser passado a Vilma de que a irmã deixou claro que seu desejo era de ser enterrada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado de sua mãe. Onde comprou um jazigo perpétuo. Vilma, porém, decidiu que o corpo ficaria em São Paulo, no mausoléu da família dela, no cemitério da Consolação. Tanto que a Gal foi enterrada aqui em São Paulo, né? Vilma chegou a ser procurada pela Piauí algumas vezes, mas chegou a bloquear a repórter no WhatsApp e não atendia as ligações. O advogado dela, logo depois, mandou uma advertência por escrito à revista para que não publicássemos a reportagem. Sob pena de sofrer as medidas judiciais cabíveis. Piauí voltou a procurar Vilma para ouvir sua versão, mas ela novamente não respondeu. Gente, e tem muito mais coisa que não está no resumo da revista Quem, tá? Gente, eu estou abismada. Nossa, acabamos baixo, né? Mora, acabamos muito baixo, mas assim... Você ia te levar para baixo, amiga. É uma história muito chocante. É um bastidor que rola há muitos anos. É uma fofoca antiga. Mas é importante. E agora a gente acaba de, da morte da Gal, descobrir coisas que a gente não sabia e confirmar coisas sobre as quais a gente tinha alguma desconfiança. Terrível. Terrível, mas eu acho importante a gente entender o que estava acontecendo. Não, fez bem. Você está certo. Eu acho. A gente tem que falar dessa notícia. Com certeza. Sextou pra cima, gente. Sextou pra cima, gente. Vai ouvir Gal. Depois dessa, vamos colocar qual disco preferido da Gal, seu? Ai, não vou escolher. Escolhe um para indicar para o ouvir. Eu gosto muito, muito. Assim como o Gabriel, filho dela, eu amo Estratosférica. Ai, eu amo. Eu ia falar ele. Eu acho perfeito. Então, fechou. Acho que foi quando eu realmente comecei a gostar de Gal. Pegou muita gente. Pegou muita gente, Estratosférica. Eu, tipo assim, é claro que eu já sabia que a Gal era o bapho, que ela era muito respeitada. Claro. Tinha muitas músicas icônicas, não sei o que lá. Mas acho que eu comecei a consumir de verdade ali. É muito bonito. Porque antes eu achava a coisa meio chá. É, mas ali eu falei... É, não, era meio aquilo. Ah, é aquela velha da MPB. Não, é. Mas eu nunca tinha escutado realmente as obras dela. Aí no Estratosférica, eu escutei e eu fiquei bege, assim. Era muito legal. Era chique. Era atual. Aí que eu fui escutar todos os discos antigos. É, aí vai ouvir o Fatal, o legal. O bissecado. O Fatal, pra mim, é o melhor. É o melhor, o Fatal. O Fatal é muito bom. É o melhor. Vai ouvir o Índia. O primeiro álbum que ela gravou teve que ser com o Caetano. O Índia é muito bom, mas o Fatal é melhor. E aí a gravadora falou, ó, lança, mas você tem que juntar os dois. Lançar os dois juntos. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque o álbum é... É o sucesso. Chama Gal e Caetano, eu acho, inclusive. Então tem tudo, gente. É um repertório chiquérrimo, assim. Amo. Amo que amo. Vai ser feliz. Segunda-feira a gente tá de volta, certo? Tem algum recado? Não, gente. Segue a gente aí no YouTube. Dá like nesse vídeo, se você estiver vendo o vídeo. Se você estiver escutando, segue a gente aí também, na sua plataforma de áudio preferida. Compartilha, marca a gente, né? Compartilha os stories. Se você tiver uma sala bonita, bem arrumada, é a hora agora, ó. Vamos até fazer uma pose bem bonita, assim. Dantas, pega assim, bem aberto. Aí você vai fazer um story, vai postar e vai marcar a gente. Tô travada. E você vai colocar assim, ó, dupla de milhões. Que ódio! Cestou! Sextou! Segunda-feira tamo de volta. Se cuidem, hein? Beijo! Tchau!